falar que um suspeito de tráfico é preso no momento em que comercializava drogas nas imediações do mercado central de Aracaju. Acompanhe. Os guardas municipais de Aracaju realizavam rondas, como de costume, e receberam a informação que havia um homem em atitude suspeita próximo à caixa d'água, que fica aqui, ao lado do mercado central. De acordo com a denúncia, o homem estava realizando tráfico de drogas. E, para surpresa dos guardas municipais da Rodan, descobriram que ele tinha um mandato de prisão em aberto. Drogas também foram apreendidas, como explica o supervisor Santiago da Guarda Municipal de Aracaju. Estávamos fazendo patrulhamento nos entornos do mercado, quando populares informaram que estava um cheiro muito forte de drogas na região da caixa d'água do mercado. Fomos até o local e vimos um cidadão mexendo uma trouxinha de plástico. Perguntei a ele o que era, do que se tratava, o que é que ele fez. Ele pegou a trouxinha, jogou para longe e tentou fugir. Dei voz de prisão, fomos atrás da trouxinha que ele jogou para sair do flagrante e percebi que era substância semelhante ao crack. Fizemos uma abordagem minuciosa do suspeito e encontramos oito papelotes de substância semelhante à maconha. Solicitei que ele desse o nome, data de nascimento e nome da mãe, para olhar no sistema quem era ele mesmo e não custava a existência da pessoa que ele disse. Estranhei toda a situação, então levei à delegacia e quando levei à delegacia, ele acharam o nome real dele, ele era foragido do presídio de Areia Branca, ele era para ter voltado no dia 16 de junho para o presídio, que ele saiu nessas saídinhas que se tem de final de ano, dia das mães, e não voltou mais. Diante das circunstâncias, o suspeito foi preso e já encaminhado ao sistema carcerado. E a Guarda Municipal de Aracaju continua trabalhando no combate ao crime, aqui nas mediações do Mercado Central, como em boa parte da capital sergipana. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Raimundo Catitu, repórter Marcos Kou.